Ligue agora e peça já. Comida japonesa. Delivery 35271770 ou acesse quicktemaki.com.br Agora você pode pedir o melhor da comida japonesa na sua casa. É muito fácil. Ligue agora o delivery do Quick Temaki que ele entrega pra você rapidinho em qualquer lugar do Curitiba. Comida japonesa é aqui, Quick Temaki. Ligue agora.